Vamos lá, Giovanni, eu fui aprovado dentro do cadastro de reserva, dentro do número de cadastro de reserva. Eu tenho direito ou não tenho direito? A gente já falou em um vídeo anterior que houve uma particularidade, uma situação muito interessante, que quando saiu a classificação dos aprovados, uma das pessoas, os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas, renunciou. E aí o primeiro do cadastro de reserva estava super ligado nisso, pediu o seu direito subjetivo à nomeação, e o cara foi nomeado. Então, vamos lá, você que está dentro do cadastro de reservas, você não tem direito subjetivo à nomeação. Não adianta você tentar entrar com uma ação falando que você foi aprovado no cadastro de reservas, não, isso é complicado. O que você tem que fazer é monitorar, para ver se aqueles que foram classificados dentro do número de vagas, pediram imediatamente ou logo em seguida a sua saída. Se ele tomou posse e pediu exoneração, já é mais complexo. Mas a pessoa que foi aprovada dentro do cadastro de reservas, ela não tem direito subjetivo à nomeação. Espero ter te ajudado. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, e eu vou deixar esse conteúdo aqui na descrição, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!